E aí pessoal, hoje nós vamos analisar um canal por aqui, é o Rancho LS, canal que tem 21.900 inscritos até agora E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like, já se inscreva no canal E também você pode colocar nos comentários o canal que você quer que a gente analise Um canal que você gosta, que você segue, que você olha todo dia Já deixe aí nos comentários para a gente, tá bom? Então vamos lá para o vídeo Primeira coisa que a gente vai olhar aqui neste canal, a gente vai vir aqui em ordenar A data da inclusão, a gente vai olhar o primeiro vídeo que eles postaram no canal que tem 13.000 visualizações Isso faz 3 meses, então é um canal bem novo, recente, né? Ele está crescendo bastante, então bem legal também, né gente? Depois eu vou na data da inclusão, que é o mais recente agora O mais recente, o vídeo mais recente deles tem 2 dias, faz 2 dias que eles postaram E tem 18.000 visualizações, tá gente? Então tem bastante visualização E depois agora a gente vai olhar o vídeo mais popular, né? O vídeo que mais teve visualizações no canal Rancho LS Que é este vídeo aqui, ó Faz 2 meses que eles postaram e tem 75.000 visualizações É isso aí, gente Já deixe nos comentários também se você segue este canal Se você olha os vídeos deles, né? Para a gente poder também ficar sabendo Sabendo disso, então A gente vai ver quanto que este canal Rancho LS está ganhando Vamos vir aqui em cima, então Ele até hoje postou 53 vídeos no canal E ele tem 21.900 inscritos E o canal foi criado dia 18 de fevereiro de 2021 Um canal bem recente, né? Como a gente já havia visto ali E ele tem 1.800 inscritos nos últimos 30 dias Tá? E agora os valores Aqui, ó Esses valores aqui Essa parte de cima, né? São os valores estimados Que ele está ganhando por mês Então pode variar de 110 dólares Aqui sempre é em dólar, né? Até 1.800 dólares Tá? Mas a gente sempre vai se basear Por esse menor valor aqui, né? Que é o valor mais correto, né? Que é o mais garantido Que ele está ganhando por mês Ele pode estar ganhando muito mais, né? Mas vamos sempre pelo mínimo aqui Que é Que a gente vai fazer aqui Então 110 dólares Vamos ver o dólar hoje, né? Vamos botar aqui 110 dólares Então hoje ele está ganhando 558 reais e 63 centavos Então este é o valor mínimo Que o canal Rancho LS Está ganhando, né? Por mês, tá, pessoal? Então 110 dólares Convertido, né? No dólar de hoje ali E anual Ele está ganhando de 1.300 dólares Até 21.200 dólares Então vamos, de novo Vou pegar esse valor menor aqui, né? Que é 1.300 dólares Vamos vir aqui 1.300 dólares Isso dá 6.602 reais e 5 centavos Então este é o valor anual agora, né? Este é o valor anual Que este Canal aqui Rancho LS Está ganhando, tá, pessoal? Então é isso, ó Os valores estão aqui, né? 110 dólares Por mês 558 reais por mês Então já É um dinheirinho Que está entrando para eles Que vai ajudar bastante Tá, pessoal? Então era isso Deixe nos comentários aí Se você gosta de tipo de conteúdo, né? E já deixa o like Se inscreve no canal Tem um botãozinho vermelho ali embaixo, né? Para ajudar a gente também Tá, pessoal? Então até a próxima Tchau, tchau!